Vamos a continuar então com o seguinte panel. Duas boas-vindas a Silvia Schmelkes, pesquisadora honorária da Universidade Ibero-Americana. Dina Castro, professora e diretora do Instituto de Pesquisa para o Bem-Estar da Primeira Infância da Universidade do Boston. Vão se acomodando, por favor. Bem-vindas. Sanderson Oliveira, coordenador do curso de especialização em educação escolar indígena da Universidade Federal do Amazonas. Bem-vindo. E a nossa moderadora, Emma Naslund-Harley, especialista líder em educação do vidro. Muito obrigada, Luján. Temos hoje um panel, na verdade, de luxo, com três expertos que han dedicado suas vidas a estudiar a educação intercultural bilingüe. Então, espero que vamos poder aprender com exemplos concretos, estratégias e enfoques concretos que se podem utilizar dentro das aulas e para melhorar os aprendizagens dos estudantes indígenas. Eu gostaria de começar com uma pergunta disparadora para os três. Por que a educação intercultural bilingüe, por que tem relevância em seus respectivos países? Então, começamos com Sanderson no Brasil. Por que tem relevância a educação intercultural bilingüe no Brasil? Primeiramente, bom dia e muito obrigada. A educação intercultural é importante no Brasil porque ainda temos muitos contextos culturales no Brasil. Por exemplo, eu trabalho com os Corubo, que são um povo de recente contacto. O último grupo contactado foi em 2019. Se não temos uma educação intercultural, acho que não tem como manejar o tema com um grupo que ainda não sabe que é escola, que é educação, que quando você chega lá, ainda tem que pensar como se faz o alfabeto, como se faz tudo. Então, você está em um contexto realmente distinto. E, por outro lado, acho que também é importante a educação intercultural para pensar que toda educação é intercultural. em um grupo de 40 pessoas não é possível ter 40 culturas iguales. Me encanta essa ideia de que toda a educação é intercultural. E, Dina, continuamos contigo. Em Perú, por que tem relevância a educação intercultural bilingüe? Muito obrigada. Também quisiera agradecer a convidência para poder participar neste evento, neste diálogo em que vamos aprender tanto. Falando de Perú, Perú é um dos países mais diversos em línguas e culturas. Em América Latina, temos 55 povos originários, 48 línguas originárias. De estes 55 povos originários, 51 são amazônicos e 4 são andinos. Então, definitivamente, é muito relevante para o nosso país. E também, acho que não somente por o tema do número de quantidade de população, mas também porque temos uma deuda com essas comunidades, porque ainda seguimos trabalhando para poder combatir e eliminar as desigualdades e a discriminação que os povos indígenas e, também, temos também os povos afrodescendentes, em Perú, que han sufrido desde a época da colonização. Então, temos essa deuda que estamos fazendo muito trabalho para poder responder e eliminar estas situações, mas ainda nos falta trabalhar. Então, definitivamente, acho que é, não só relevante, mas muito urgente. Obrigado. Obrigada, Tina. O que diz o que diz o Dina, pois eles vivem em pobreza. São herederos de problemas históricos e estruturales que também afetam a educação. A educação também foi assimétrica. A educação também Você tem reflexionado em toda a sua carreira sobre a qualidade da educação intercultural bilingüe. Pode, como, muito brevemente, resumir, que para ti, como podemos definir qualidade da educação intercultural bilingüe? Eu acho que a interculturalidade temos que definir como com três qualidades. Por um lado, é a que fomenta relações baseadas no respeito entre os diferentes. Que se dá desde posições de igualdade, que permite um diálogo desde posições de igualdade, por isso é tão importante romper, deshacer as asimetrias. E o terceiro é que resulta sempre, mutuamente, enriquecedora essa relação. Então, na educação, isso é o que queremos. Queremos trabalhar o respeito, queremos que as relações se den desde posições de igualdade, as relações no aula, mas também as relações consequentes na sociedade mais amplia. E queremos aprender de essa diversidade. Sabemos que a sido dominante o conhecimento occidental, que nós ignoramos, desprezamos muito conhecimento de nossos povos originários e a educação intercultural do que busca é poder fazer justiça curricular ou justiça epistêmica de tal maneira que esse diálogo nos possa enriquecer a todos. Então, isso é, por um lado, acho que os criterios de qualidade são diferentes se estamos falando de educação intercultural para a população indígena, porque aí tem que fortalecer a identidade, tem que lograr o dominio da língua, tem que lograr o conhecimento da cultura, e tem que lograr o orgulho de lo próprio, eu acho que isso é importante, isso seria a qualidade, e temos que ofrecer uma educação de muito alta qualidade, desde logo, mas quando estamos falando de educação intercultural para todos, que, efetivamente, acho que não podemos falar de educação intercultural se não é para todos, aí de lo que se trata é de uma educação antirracista, abertamente antirracista, que o que trata de fazer são quatro coisas, primeiro, lograr que se conozca esta diversidade que se nos ha ocultado durante tanto tempo, segundo, que se respeite, terceiro, que se genere uma indignação por a pobreza e por as injustiças que viven as pessoas por o fato de pertenecer a uma cultura distinta, e quarto, que se aprecie a essa outra pessoa e a essa outra cultura por essa capacidade que tem de mostrarnos mundos diferentes, isso é, no caso, a qualidade de uma educação intercultural para todos. Também tem uma educação multicultural, que é a que ocorre em muitas de nossas aulas agora que estão revueltas, que têm pessoas indígenas, não indígenas, migrantes, e aí, o que temos que fazer é aproveitar essa diversidade como uma vantage pedagógica, fazendo viver essas relações qualificadas, como lhe disse. muito obrigado. respeito, igualdade, enriquecimento mutuo e antiracismo. Muito válidos elementos de uma educação intercultural bilingüe de qualidade. Interessante. E, Dina, você que trabalha tanto em educação intercultural bilingüe, inclusive desde a primeira infância, ou em educação inicial, quais são os obstáculos mais grandes a uma educação intercultural bilingüe de qualidade? Quisiera mencionar um elemento importante para conectar com o que está dizendo Silvia, primeiro, é um trabalho que fizemos com maestros chipivos da região amazônica de Perú. Eles perguntamos que entendiam eles por interculturalidade, porque nos parecia que era muito importante também recolher a opinião, a perspectiva e a visão dos docentes. e eles nos disseram algo que nos parecia muito importante, primeiro, necessitamos o primeiro passo para a interculturalidade, a afirmação da nossa cultura chipiva, e depois podemos nos vincular com a cultura nacional, entrar em esse diálogo intercultural. O que me parecia impactante foi essa separação entre eles e a cultura nacional. Eu pensava que todos éramos peruanos e nos sentíamos parte da nação peruana, mas parece que não é assim, com muitos de nossos povos originários. Então, aí há um elemento também muito importante que sim, tem que respeitar, a afirmação da cultura própria é um elemento para o alcançar a interculturalidade, e se não, é o primeiro passo. Agora vou ao tema dos obstáculos de o que temos observado em nosso trabalho. Um dos obstáculos mais grandes é a disponibilidade, que hajam maestros, docentes preparados em educação intercultural bilingüe, que falem a língua original e que sejam parte da cultura original. Isso é o maior reto que temos encontrado. Hemos visto maestros quechohablantes ensinando em escolas chipibas, maestros monolingües castellanos ensinando em escolas aymaras e ninguém o qual é muito pior. Bom, não sei qual é pior, mas o ponto é que não há docentes. Então, para cubrir as prasas docentes estamos, se postulan agora, por razões de política no Perú, era um requisito falar a língua originária para poder ser maestros. Parece que recentemente isso está mudando, justamente por a falta de disponibilidade de maestros e se estão abrindo as plazas a maestros que não falam a língua originária nessa comunidade. Então, esse é o reto mais importante. E o segundo, temos que trabalhar como estratégias para poder formação docente e abrir escolas, programas de formação docente em educación intercultural bilingüe em nosso país e na América Latina. O segundo reto é a disponibilidade de materiales culturalmente apropriados, lingüísticamente apropriados. Perú tem um grande esforço, um trabalho muito importante na produção de materiales nas 48 línguas originárias do Perú e para os diferentes grados desde inicial até secundária. Então, é um esforço importante porque devemos pensar que a maioria das línguas são línguas orais, de tradição oral, e então criar alfabetos escritos e língua escrita para todas estas línguas é um reto e foi um reto mas estamos avançando nessa direção que é importante. O que nos parece agora que temos chegado até aí é que temos visto nossas visitas nas escolas interculturales bilingües que alguns dos maestros não estão usando esses materiais. Então, algo passa com a idoneidade dos materiais que estão disponíveis e que alguns maestros nos dão por exemplo que parece que no processo de tradução de criar a língua escrita os materiais estão em um nível do lenguagem que está muito avançado para o grau em que se está ensinando, por exemplo. Outro tema é que os maestros indígenas falam bem as línguas não têm crescido com a língua escrita em sua língua originária. Então, também parece ser outro reto para eles. Estou mencionando um par de exemplos nada mais, mas acho que assim como vamos avançando é um bom problema de ter, porque os materiais existem e agora precisamos seguir melhorando e evaluar como podemos fazer que se logre o objetivo. Obrigado, Dina. O tema de falta de docentes entrenados em POG me leva a uma pergunta que queria fazer a Sanderson, porque tu has trabalhado com um programa de pedagogia intercultural indígena na Universidade do Estado do Amazonas e também has trabalhado com a formação de professores indígenas da Universidade Federal do Amazonas. Então, se nos podes comentar um pouco dessas experiências. da questão de formação de professores indígenas no Brasil e acho que na América Latina começa com uma questão intercultural porque estão involucrados os indígenas e se necessita formá-los e o que se diagnóstica inicialmente é que a peça clave é o professor indígena, o que maneja a língua, o que maneja a cultura, o que está constantemente luchando por seus direitos, há questões políticas e tudo mais. Então, essas carreras específicas que existem em pelo menos 14 universidades do Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas, em UEA e em UFAM, elas vêm para fortalecer esse princípio de formação de professores indígenas que falam sua língua, que conhecem seus contextos e que podem ajudar a fortalecer sua língua e cultura, e também são formados como professores investigadores. Nós, professores, assumimos que não sabemos de todas as culturas, no Brasil são como 180 línguas, quase mais de 300 povos, então, assumimos que não sabemos nada, mas podemos dar as ferramentas para que busquem investigar, para que busquem documentar suas línguas, suas culturas e utilizar isso dentro de suas escolas, produzir materiales pedagógicos, didácticos, então, este é basicamente o trabalho que fazemos, e geralmente um entra como em dois anos de formação inicial, e depois elege uma das três áreas nos cursos de licenciatura, e este é focado para o segundo ciclo da ensinança fundamental, como dizemos no Brasil, que acho que é o segundo quintil, como estava no anterior, e a pedagogia intercultural vem exatamente de uma demanda dos indígenas que queriam aprender a alfabetizar em suas línguas, assumindo que muitos de eles falam bem a língua, mas ainda não manejam a tecnologia que a mim me parece a mais revolucionária da história humana, que é a escrita, que nos deu uma memória extra, que nos deu o primeiro disco da humanidade, foram os sistemas escritos, então, eles admitem que não sabem e pedem para a universidade, queremos aprender a alfabetizar, e que é necessário, é necessário aprender a reflexionar sobre sua língua, entender que sua língua tem estrutura, é preciso aprender técnicas de alfabetização, e é necessário trabalhar o conteúdo cultural, tudo isso não descobri, eu desde Meliá se discute em toda a América Latina, há livros que são fundantes, mas este é o trabalho. Obrigada, Sanderson, e Silvia, tu também has reflexionado muito sobre formação docente em EIB, então, aparte dos exemplos que menciona Sanderson, eu sei que tu has feito, como tens um artículo onde revisas como a qualidade de diferentes programas de formação docente em EIB, então, não sei se podrias contribuir algum outro exemplo exitoso de formação docente em EIB. Eu acho que tem dois problemas a formação de docentes na América Latina desde a minha experiência, o primeiro é que os docentes vêm de sistemas indígenas de muito baixa qualidade, então, quando chegam a uma instituição de educação superior, eles têm dificuldades para ingressar, e se conseguem ingressar, então, talvez, seja uma escola que tem estándares de qualidade mais baixos, então, há um problema com a qualidade da formação dos docentes indígenas que venimos arrastrando esse problema por a mala qualidade da formação do preescolar, da primaria, da secundaria. Então, há um exemplo muito interessante em Perú, justamente, que quando trataram de elevar o estándar para poder ingressar a as normais, a norma 9, 19, a norma 13, eu acho, o que aconteceu é que todos os indígenas se quedaram fora, e então, os filhos se quedaram sem educação, sem professores. Em México nos passou exatamente o mesmo, pusimos exámenes para os docentes em sua língua sobre a cultura e não passaram esses exámenes e os filhos se quedaram sem docentes. Então, acho que esse é um problema muito forte e o outro problema para mim é um de natureza valorativa e é que o sistema educativo por que os maestros indígenas é um sistema que os fez, que os fez, que os fez, que a cultura não serve, não vale, ou seja, que o que tem que fazer é volverse mestizos culturalmente, occidentais culturalmente, então, regresarmos a a ideia de que o que tem que fazer é valorar sua própria cultura, valorar sua língua, dominarla, conhecerla, foi relativamente difícil. Então, há experiências muito importantes na América Latina, uma das é a da Universidade Maior de San Simón, os de Bolívia poderão corrigir, onde se forma a docentes indígenas a nível de posgrado, e então, depois de muitos anos, há toda uma massa crítica de pessoas formadas aí, que podem, a sua vez, ser formadores de docentes indígenas, e eu creo que é isso, há que aprovecharlo mais, que os países tendriam que aprovechar mais esses quadros formados por o PRO-IB antes, na Universidade de San Simón, depois, há experiências na América Latina muito exitosas, na Amazonia há uma com a formação da vida, mas eu queria platicar rapidamente da experiência que tivemos na México, que desgraciadamente se interrompeu antes de que pudéssemos constatar os resultados, mas aí, a formação de docentes indígenas se dava em contextos interculturales, é a dizer, em as mesmas normales onde estudiaban os maestros não indígenas, mas o currículum do 85% era comum, mas interculturalizado, era um currículum que, por exemplo, quando estudiaban o desenvolvimento do menino, era um programa que já incorporava as prácticas de criança indígenas, e assim as diferentes asignaturas, e havia um 15% adicional para os que iban a ser professores indígenas, onde estudiaban sua língua, sua cultura, a didáctica de uma segunda língua fora do espanhol ou a língua indígena, porque aí onde se está perdendo a língua indígena, em México se perde continuamente em uma língua, então é necessário recuperá-la, mas então é necessário voltar a ensinar a língua indígena para que já perdíam para recuperar a língua, então a ensinada, a didáctica de uma língua como segunda língua, seja o castelhano ou seja uma língua indígena, e então esta experiência intercultural fazia que todos se formasse em interculturalidade e, além disso, que se reconheça que os indígenas requeram de uma formação adicional porque são maestros bilingües e interculturales. Gostaria, nos estão acapando o tempo, mas levantas um tema muito interessante que mencionaste de que quando levantamos os estándares de admissão aos institutos de formação, então, às vezes, deixamos fora os futuros maestros de povos indígenas. Então, gostaria de perguntar a Sanderson, rapidamente, algumas reflexões sobre esse tema e, depois, gostaria de dar uma pergunta porque temos várias perguntas do público e gostaria de dar uma a Dina para concluir depois. Muito rápido. Sim, eu acho que temos problemas que temos que reconhecer e trabalhar, mas também há duas questões. Uma, ela tocou que é a questão de valorar os conhecimentos sociais dos indígenas, culturales, tudo. Bom, isso é parte de qualquer escola, a parte social que se ensina, não estou dizendo da convivência, do conteúdo que se ensina, a parte social, a história. Por exemplo, quase toda a sobrevivência na Amazônia do século XVI ao XIX, os ensinaram os indígenas aos portugueses no Brasil. Isso eu tenho seguro, onde ir, como conservar a carne, como sobrevivir na selva, tudo isso, mas isso nos ensina. Isso nos ensina em nossa escola normal, na escola indígena, e muitos indígenas quando descobrirem, ah, isso nós fizemos em nossa casa já há muito, sim, nós sabemos, mas muitas vezes quando vão para a escola se ensina o contrário, não, vocês não contribuíram, a contribuição indígena foi menor, então, há uma questão dos conteúdos que se necessita trabalhar, sim, e também nesta questão, eu acho que também tem que pensar quais são as competências que estamos avalando, por exemplo, me chama a atenção que o primeiro postgrado que começou a ter cupos específicos para indígenas que estudiam suas línguas foi o MIT, não foi no Brasil, não foi no Perú, não foi em nenhum, isso é, incluso está no livro de Pinker e é público, e é muito conhecido, e o principal requisito que se pedia é que eles falassem suas línguas, há também um programa de revitalização em Berkeley que é antigo, acho que mais antigo que qualquer da América Latina, então, temos que pensar também quais são as competências, porque quando um vai estudar inglês, o importante é que ele fale bem o inglês, mas quando o indígena quer acceder a um programa de postgrado, você não sabe o suficiente gramática, mas ele é que sabe melhor a língua que eu, então, também acho que há questões de conteúdo e das competências que queremos na formação de professores indígenas, temos que pensarlo. excelente resposta, graças, temos várias perguntas do público, então, vou pedir que Dina responda uma, porque nos está acabando o tempo, então, muito breve a resposta, Dina. Que papel jogam os pais e a comunidade em apoio da educação intercultural bilingüe? Alô? Ah, sim. Me encanta essa pergunta porque é um tema que tinha em minhas notas que queria abordar, assim que, perfecto. Algo que temos visto definitivamente e com pena é que, por exemplo, em Perú, quando temos visitado algumas escolas interculturales bilingües, específicamente em Cusco, para quem conhece, Machu Picchu, Cusco, Perú, os incas, visito uma escola em essas comunidades que são tão importantes para nossa identidade nacional e o quechua se enseña como segunda língua, para começar. Segundo, que os maestros nos contaram que lucharam muito para poder ter filhos inscritos nessa escola porque os pais não queriam matricular, não queriam que seus filhos aprendam quechua, estando no Cusco, assim que, imagínense como podemos mirar outras comunidades, então, é um problema muito grave, realmente, o fato de que o racismo, realmente, a discriminação que eles têm sufrido, possivelmente, esta é a nossa interpretação, estes pais de família indígenas, fazem que eles não queriam que seus filhos aprendam a sua língua originária, porque pensam que eles vão discriminar. Por outro lado, pensam, valoram mais que podam aprender inglês, porque isso vai abrir melhores oportunidades, não? Sabemos que uma pessoa bilingüe pode agregar dois ou três ou quatro línguas facilmente. O saber a língua originária é importante e vai abrir também, mas os pais não sabem e pesam muito mais o prejuízo que têm. Então, tem que fazer muito trabalho com as comunidades e isso me leva a dizer também que a educação intercultural bilingüe, não vai ter êxito enquanto não trabalhamos com toda a sociedade em conjunto para erradicar esses prejuízos, para erradicar todos esses temas de racismo que existem. como dizia Silvia, a educação intercultural para todos deve ser uma educação antirracista em nosso continente se é que queremos que a educação intercultural bilingüe tenha êxito. Mil graças a os três. Super interessante, muitas graças. Espero que a conversa possa continuar com as autoridades. Obrigada.